O portão ficou cheio de buracos do ataque violento. No local, a perícia da Polícia Civil recolheu alguns estilhaços de bala que ficaram espalhados pelo chão. O casal que estava em casa foi baleado por esse buraco do portão. O borracheiro Alexandro Ferreira da Silva, de 41 anos, conhecido pelos amigos como Baú, foi assassinado. E a mulher dele, Maria Cristiane Augusta Dias, de 44 anos, foi baleada. O motivo do crime seria o som alto. A discussão que terminou em morte começou no bairro Lagoa Azul 1. O casal, atingido pelos tiros, estava na casa da filha da mulher quando reclamaram do som alto do vizinho. Dois homens não gostaram dessa reclamação e ali eles iniciaram uma discussão. Toda a situação parou aqui, na porta do casal, no bairro Nova Ituiutaba 3. Os dois homens vieram atrás do casal, continuaram discutindo e, por um buraco do portão, atiraram por diversas vezes. O homem foi atingido por três tiros que acertaram o abdômen e as costas. Já a mulher levou um tiro no quadril. A mulher foi resgatada por uma viatura da polícia militar. O SAMU foi ao local, mas o homem já estava morto. Quando nós chegamos aqui no local, uma das vítimas, que é a esposa do senhor que veio a óbito, ela relatou que dois indivíduos vieram na porta da casa dela, citou os nomes deles, que já são conhecidos, nossos inclusive, no meio policial, e que eles teriam chegado, começaram a esmurrar o portão. E quando o esposo dela veio até o portão, antes mesmo que abrisse o portão, eles começaram a efetuar disparos. E no portão social da casa tem um buraco, por onde eles enfiaram a arma e começaram a disparar nele. Em seguida, os disparos, segundo aqui as testemunhas, que ouviu mais de 15 disparos, e logo imediatamente os dois evadiram. Esse morador do bairro, que preferiu não mostrar o rosto, conta que conhecia o borracheiro. Toda a cena aconteceu na frente dele. Chegaram, bateram no portão, simplesmente não teve coragem de abrir o portão, e ela gritando, se é homem, vai lá resolver o problema. E um coitado que foi criado comigo, que eu conheço a família dele pessoalmente, é trabalhador igual a eu, perdeu a vida dele. Eu vi tudo, eu só desci, por causa que o meu primo mora de frente, aquela conveniência, a discussão começou lá. Eu achei que era com o meu primo, entendeu? Só que aí o senhor estava muito alterado, não conheço ele, não sei qual foi o motivo. Ele chegou, chamou uns murros no portão, ele não abriu, ele atirou pelo buraco. Não sei o motivo, ele pra mim não é criminoso, ele não é bandido, eu não sei o que aconteceu. Foi criado comigo, conheço a mãe dele, conheço o pai dele, conheço os irmãos dele. O Francisco, que é de Uberlande, que está a passeio em Tuiutaba, viu os criminosos chegando de carro. Ele conta que, em primeiro momento, achou que os homens estavam brincando com a vítima. Ele escutou os 15 disparos. Eu vi o carro, né, o suspeito eu não vi, eu vi o carro, aí eu estava no carro da minha filha, e eu, aí eu brinquei com eles. Deu um golpeado no carro, né, achando que fosse uma brincadeira e tal, deles e tal, mas é porque eles já estavam fugindo. Uma coisa lamentável aqui, assustou todo mundo do bairro. É, o pessoal, eu cheguei, aí eu cheguei aqui, o meu cunhado mora na quarta casa aqui pra baixo, e vendo essa multidão e tal, aí falei, gente, o que aconteceu? Fui ver, era o assassinato. A polícia conta que os dois homens que atiraram já foram identificados. Um deles tem passagens por tráfico de drogas. É um velho conhecido da polícia e teria saído há pouco tempo da cadeia. Os policiais estão atrás dos assassinos. Em princípio, né, pelas informações que temos, os autores já são identificados. Pela própria vítima que permaneceu viva, ela os conheceu no ato, né. Então nós realizamos o cerco bloqueio em toda a região, toda a área. Já estamos desigenciando nas casas deles, né, que foi mais de um autor que esteve aqui no local. Então, estão sendo feitos os trabalhos de prática.